Outubro de 2021, tempo chuvoso aqui em Lollé, região do Agar, vamos fazer compra de água, você vê o paradoxo, chovendo e vamos comprar água, e outros itens, vamos lá no continente, aqui da cidade de Lollé, estávamos a conversar aqui com o Gustavo, sobre a questão de roupas impermeáveis aqui no outono, inverno europeu, maiormente Portugal, cheguei ontem do Brasil, também já cheguei lá na alfândega, lá no aeroporto, alguns chamam a polícia lá, na hora de passar de caramba ao passaporte, o fiscal, guarda ou segurança já disse, olha, na sua região está a chover, foi bem simpático, não emitiu tantas perguntas, tal como em 2019, já foi bem sereno, bem tranquilo, nem olhou muito, carimbou, já viu a residência, carimbou, boa viagem, já tinha lá o documento, o cartão, ele falou, está a chover, Sando, lá na sua região, lá com cuidado, e foi assim, temperatura não olhei, mas mesmo assim, está a chover, está frio, mas o tempo está 21 graus, assim, eu acho isso estranho, é quase como no Brasil, chove e está calor, lá dentro de casa, não está tão frio assim, né, Cristóvão está aí constipado, cheguei aqui, ele estava constipado, meio gripado, mas assim, hoje já estou melhor, está frio, mas está com 21 graus, e tem lugares aqui ainda que está com 22, 23, né, aqui na região, então é, eu mesmo sendo brasileiro, morando cá em Portugal há quase três anos, acho isso estranho, parecendo que é um país que é um país rubicão. Agora, nestas primeiras chuvas, tem que se andar com cuidado, né, na estrada. Devido a, olha, os portugueses em si, tem um, uma perícia, né, quando chove, eles mantêm uma distância considerável, né, não encosta tanto no fundo, mantém aí a distância de segurança. Isto aí, quer dizer, é o português quando não vai com pressa, né, quando vai na descontra, aí sim. Aqui, basicamente, estamos na rua da lateral da avenida, né, se observarem os vídeos do Jim, ou do canal aqui, vocês vão observar que está numa rua estranha, só que, no caso, a avenida está aqui ao lado, do nosso lado esquerdo do vídeo, depende do seu ângulo de visão. A avenida está aqui, nessa direção. E aqui vamos lá, rumo ao continente. Por outra via, vai. Por outra via lateral. Aqui o quebra-mola. É, o quebra-mola aqui é lomba. Rotunda é rotatória, faixa de pedestre é passadeira, é, cupão também é cup, cupom é cupão. Alguns ainda chamam carro de viatura. É, esse limpador aí, chama escova, são as escovas. É, partindo já para esses nomes portugueses, Portugal e português do Brasil, também tem o cataclisma, que é um item lá do banheiro, que é chamado também casa de banho, né. Banheiro, Brasil, casa de banho em Portugal. Sinal verde, ainda bem. É, acho que o sinal é o semáforo mesmo, né. Fala sinal ou semáforo. Sim. E outra observação é que as calçadas são quase todas padronizadas. Você observa, não tem tanto lixo na rua, mesmo nos bairros mais... O bairro, né, que chama as casas sociais, assim, mais em conta, né, mais barato, eles dizem o bairro. Sempre naquela questão de procurar as favelas da Europa. Onde estão as favelas na Europa? Você pode buscar no Google, é uma pesquisa muito concorrida, vamos dizer assim, sempre tem lá. Onde é a favela em Portugal? Então as calçadas, mesmo nos bairros mais... Mais em conta, podemos dizer assim, que é bem, tá vendo? Toda rebaixada. Mantenha um padrão. Porque é o município é que... Mantenha essa organização. Vocês que... Aqui acho que não pode elaborar uma calçada, né, fazer a obra sem essa licença. Então mantém esse alinhamento, essa estética, uma harmonia. Isso fica bom. E há uns que, assim, estão mais baixos, que é o acesso ou dos carros ou também pra cadeira de rodas. Como é que chama? Sim, sim, acesso à cadeira de rodas, acessibilidade dos cadeirantes. Eu mesmo nunca havia passado nessa rua, nessa totalidade, né. Aqui, aqui eu já passei. Aqui é bem... Aqui é mais novo. Aqui é bem bonito aqui. Eu gosto dessa parte aqui. A questão é quem, via ou for comparar aqui, é escolher a sombra da tarde. Pra não levar todo o sol na cara, né, seria esse lado aqui, a sombra da tarde. Lá, esse lado aqui é o sol da tarde. A gente tá aí em direção anascente, né? É. O ente fica pra trás. Então tem essa questão. Ao menos no Brasil tem uma valorização a mais nos terrenos, ou no caso apartamento, que é o tal sombra da tarde, ou o sol da tarde. Quando é sol é mais em conta. É quando é sombra... É andulina. É mais... Cara, olha aqui. Temperatura em média é 20, 20... 19, 20 graus. E tá assim, essa... Eu acho bonita. Uma bruma, será que é? As brumas de Avalon. Acho que assim, tem um livro quase com esse título, assim. Pra lá vai pra Goldra, que eu não sei o que que é. É um pouco de lolé pra vocês aqui. Quem tiver a paciência de ver o cair de paraquedas no canal, tá aí. Agora vamos acessar o continente. Preservando sempre a imagem das pessoas, né? Geralmente vocês perguntam porque nos vídeos quase não vê gente. Porque evitamos, é um... Vamos dizer, atrito com as pessoas, né? O direito de privacidade. E também a segurança não deixa estar gravando dentro dos espaços, né? E até o Google, a política do YouTube, que é o que fica colocando tarjas ou... Vamos dizer, borrando a placa, né? Eu não faço isso, mas evito pegar a face das pessoas. Porque aqui não é fácil, aqui diz mesmo cara. Vou lá no médico ver minha cara. E é isso, gente. Chegamos no continente. O Cristóvão vai estacionar aqui o... O polo. Mesmo aqui. Mesmo aqui. E assim. Então, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.